Adivinhar o futuro Mas entre o deve e o haver Entre o deve e o haver Sempre pões algum de lado Deve ser descontrolado Agora adivinhar o presente Mesmo se fosse evidente E sei que é mais complicado Tenho acesso bloqueado Tenho acesso bloqueado Tenho acesso bloqueado Tenho acesso bloqueado Dado barato o futuro É prematuro, é prematuro Mas foi tudo mal contado Deixaste fruto do passado Ficar maduro, ficar maduro Agora podre por não ser usado Mas entre fazer e não fazer Entre fazer e não fazer Sempre sobe algum trocado Crédito mal aparado Agora adivinhar o presente Mesmo tão inteligente E se ficas todo baralhado Tenho acesso bloqueado Tenho acesso bloqueado Tenho acesso bloqueado Tenho acesso bloqueado Estás à beira de um dilite Agora ri-te, agora ri-te Faticino reservado Vais ter que arranjar mais no gore Mesmo acessório Mesmo acessório Para o destino não passar ao lado Mas entre fazer e não fazer Entre fazer e não fazer Não escolhas um espanho errado Deus rever no planeado Agora adivinhar o presente Mesmo tão claro e evidente E se estás mas em tal retiro Tenho acesso bloqueado Tenho acesso bloqueado Tenho o sexo bloqueado